salve salve galerinha que nos acompanha no canal israel drive mais um vídeo hoje dia 25 de julho dia do motorista independente se você trabalha carro ônibus caminhão vã micro é o dia do motorista faça valer a pena esse dia se valorize nós aí estamos o mês todinho de homenagens aos motoristas eu vou deixar mais um recadinho aí do meu parceiro Wallace lá de Guarulhos rapidinho e já volto dia bom dia e aí já agradeceu agradeço fazer um vídeo aqui especial aí com a israel drive é isso aí se você não é inscrito ainda se inscreve aí deixa seu like esse canal vai fazer muita história você é motorista parabéns cara é uma profissão ótima não importa se você é motorista de aplicativo caminhão carreteiro de metrô sem o importante que você tá dirigindo fazer o que você gosta abraço do coração isso aí vem com a gente aí continuando na alegria do mestre Viola aí que foi meu cobrador na Vila Galvão hoje a gente tá num ambiente diferente como vocês puderam ver estou no meu veículo aí porque motorista não é só carro grande é carreta caminhão não aqui também tem motorista e muitos motoristas de carro que dirigem melhor do que profissionais aí infelizmente né fica aqui a dica de consciência também não é só porque a gente tá num carro grande que a gente é melhor do que os outros não humildade sempre pessoal beleza vou continuar aqui os agradecimentos aos parceiros aqui eu fiz uma listinha rápida aqui para deixar tudo né o William rodoviário o carlão colocou aí o link dele lá no canal lá no canal dele né e no facebook na página drivers se quiser fazer parte da página drivers só acessar aí no facebook procurar a página drivers silvio de guarulhos tá sempre comentando canal ônibus rn forte abraço também menino lá faz uns vídeos show de bola lá também drica simons comentou aí pediu um abraço especial o irmão dela o diego da abc transportes dia que o forte abraço aí drica lembrei do abraço viu guilherme r cleiton brasileiro e ônibus em pauta se você ainda não viu vai lá dar uma corridinha lá no canal ônibus em pauta dá uma olhada no poema que esse menino fez cara meu é um canal que você é doido show de bola e falando se é doido lembrei também canal da car diesel emerson fonseca e estamos aqui na internet e mas a gente tem que sempre falar assim um do canal do outro divulgar que é um a internet é um veículo aberto entendeu então todos nós podemos falar um do outro sem em devidas consequências aí desde que se fale bem né falar mal vamos deixar para lá beleza forte abraço pessoal se você é motorista parabéns pelo seu dia fiquem todos com Deus e aí Se inscreva no canal.